Música Quando eu ia para a escola e levava de sacola Mas contigas por fazer O caminho todo eu trevia Porque eu já sabia que a pessoa iria fazer Quando tenta conceder com as mãos na alginadeira Que o caso não fará Hoje na manhã caia e a unirmos treinar Como fez o seu trabalho Oh senhor professor, por causa do camarão Que deu-me a outra escola Com sugestões chegando à escola e esqueceu de sacola Quando tenta conceder com as mãos na alginadeira Oh senhor professor, por causa do camarão Que deu-me a outra escola Com sugestões chegando à escola e esqueceu de sacola Com sugestões chegando à escola e esqueceu de sacola Música Quando tenta conceder com as mãos na alginadeira E a mesa que o caso é de acolhão Com sugestões chegando à escola e esqueceu de sacola Quando tenta conceder com as mãos na alginadeira E aí e as mãos na alginadeira Com sugestões chegando à escola e diz que não se acolhou O pão tinha a tatuada Ó senhor professor Por causa do camarada Que pediu-me dar o cantor Onde os dois Estar à voz Esquecer o tatuado Que tinha o trabalho 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 Ó Daniel Já dormiste tudo Trabalho 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 Tão-te logo As tremensas Esquecer o tatuado Isto vai ser um mil Ah, eu sei que é sorte, isto vai ser até a morte, fica a dor do partir Quando vem direita a vida, isto vai ser, e não só fica alto o trabalho Com professora não o bata, e o garfo a sua barca, e manda-o para o dançar Oh, senhor, professor, por causa do camarão, que vem para o dançar Todos dois jogar a bola, e esqueceu, a cola, e o garfo a sua barca Oh, senhor, professor, por causa do camarão, que vem para o dançar Todos dois jogar a bola, e esqueceu, a cola, e o garfo a sua barca Amado 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 Ó Senhor do professor, por causa do camarada, que deu grau-me a tola. Todos os dois caravós, esqueceu-me a sacola, que tinha a tamparada. Ó Senhor do professor, por causa do camarada, que deu grau-me a tola. Todos os dois caravós, esqueceu-me a sacola, que tinha a tamparada. Ó Senhor do professor, por causa do camarada, que deu grau-me a tola.